Vá saudade Vá saudade Vá saudade Buscar meu coração Foi-se embora pra cidade Capoclinha do sertão Vá saudade Buscar meu coração Foi-se embora pra cidade Capoclinha do sertão É fia do coroné A rainha do sertão Minha fia eu não quero Que tu casa e confiam Que a pobre Capoclinha Foi-se embora pra cidade Sem o Juca ali sozinha Chorando a triste saudade Vá saudade Buscar meu coração Foi-se embora pra cidade Capoclinha do sertão Vai saudade Buscar meu coração Foi-se embora pra cidade Capoclinha do sertão Ela fez as suas preces Com a força do coração Deus ajuda quem merece Ela mortou pro sertão Hoje a Capoclinha linda Com o Juca se casou Pois o mar sempre termina Com a pureza do amor Ai saudade Está aqui meu coração Você trouxe da cidade Capoclinha do sertão Ai saudade Está aqui meu coração Você trouxe da cidade Capoclinha do sertão Capoclinha do sertão Legenda por Sônia Ruberti